E aí? Preparado para o deck do Mago Negro? Espera aí que já já estou te mostrando! Fala qual foi! Sejam bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é o Deadpool. Bom, aqui veio trazer um deck do Mago Negro da Magician. Ele que é formado com o novo Mago do Estrutural do Bru Ice. Bru Ice, eu falo Bru Ice porque eu costumei a ver um língua que fala Bru Ice White and Drug. Ah, merda! Bru! Bru Ice White and Drug. Tá, beleza! Me desfoquei, foi mal. Bom, aqui é o Chaos. Eu tenho três essa porra, é sério, eu tenho três porra aqui. E eu só gostava da carta e peguei três. E aí, as coisas. Tá, aqui eu tenho a Legião Dominica do Bobo da Corte. Tá, vamos avisar aqui um por um qual é o efeito. Aqui temos o Mago Negro do Caos. Durante a fase final, se esse card for invocado por invocação de uma forma especial, neste turno você pode escolher um card de magia do seu cemiteiro e adicione a sua mão. Você só pode usar esse efeito do Mago Negro do Caos uma vez por turno. Se esse card destruir um monstro do oponente em batalha, depois do cálculo de dano, bano monstro do oponente. Se esse card que eu faço para cima deixa no campo, em vez disso, bano. Ou seja, ele não vai para o cemiteiro, ele vai direto para a casa do caralho. Ele é retirado do jogo, ok? Então vamos Legião Dominica do Bobo da Corte. Eu não vou demorar muito porque eu quero mostrar logo os duetos. Essa carta aí, uma grande maioria já sabe o que ela faz, mas para você que não sabe, vamos lá. Durante a fase principal, você pode invocar por invocação tributo um monstro do tipo Mago com face para cima, posição de ataque e adição a sua invocação normal, baixar, padrão. E você pode ativar esse efeito uma vez por turno, certo? Ok. Se esse card for enviado do campo para o cemiteiro, você pode adicionar um monstro normal do tipo Mago do seu deck e cemiteiro à sua mão. Você só pode usar esse efeito Legião Dominica do Bobo da Corte uma vez por turno. Ok? Então ele vai te servir para quê? Para você poder buscar teu Mago Negro tanto no teu deck ou no teu cemiteiro, já que temos carta para ajudar a invocação dele na mão. E vamos prosseguir. Aqui temos o Bassão do Mago, um dos melhores suportes do Mago Negro, mas infelizmente ele não é muito bem aproveitado por falta de cartas suportes do Mago Negro no Lynx. Bom, se visse pelo menos uma Alma Eterna, Alma Eterna não acho que não ia ficar tão roubada assim, porque se ela for destruída, ela ia destruir tudo. Então se visse uma Alma Eterna, umazinha Alma Eterna, acho que já daria bom. Eu ia gostar pra caralho. Tá. Quando este card for invocado por invocação normal, você pode adicionar uma Armadilha do seu deck à sua mão, que liste especificamente um card Mago Negro no seu texto. Durante o turno do seu oponente, se você ativar um card de efeito de Magia ou Armadilha, enquanto este card estiver no seu cemiteiro, exceto durante a etapa de dano, você pode oferecer como atributo um Monstro Mago adicione este card à sua mão. Você só pode usar este efeito uma vez por turno. Ok, então, bacana. Aqui viemos com um monstro novo da Box. Você não pode ser invocado por invocação normal na Embaixada. Primeiro deve ser invocado por invocação especial ao enviar um monstro que não seja efeito da sua mão. Ou seja, qualquer monstro da sua mão com face para cima no campo, ou com face para cima no campo para o cemiteiro. O ataque dele vai aumentando a cada estrela, 200 pontos de ataque. Cada estrela que o monstro que você tributou e te vê, ele ganha mais de 200 pontos de ataque. Ele já tem 1.500, naturalmente. Então, vai ficando barrudo. Tanto que quanto ele tributa o Dragão Branco, ele fica com 3.100 pontos de ataque. Se for com Mago Negro, é 2.900 pontos de ataque. Beleza, tá. Agora o segundo efeito dele. Deixa eu pegar aqui a leitura, né. Você pode oferecer um monstro de efeito como tributo invocado por invocação especial, o monstro normal da sua mão All Deck. Você só pode usar esse efeito de Cerebros Cosmos uma vez por turno. Eu gosto desse efeito porque ele come bastante com a Legião Demoníaca e o Bação do Mago. Vendo que se eu não quiser mantê-los em campo e aquele invocado por invocação normal, invocação especial, eu posso invocá-lo por invocação normal qualquer uma dessas cartas. Certo. Aqui temos o nosso Mago Negro. Eu peguei logo as 3 artes do Mago Negro que tem. Embora eu não goste muito do Mago Negro da Arcana. Espero que logo chegue uma nova print da carta. Uma nova arte. E... O que eu até achei mais bacana? Sinceramente. Aqui temos a Cortina do Mago Negro. Ela tem uma carta bem boa pra você invocar o Mago Negro diretamente no teu deck. Embora ela te prenda muito só invocar o Mago Negro. E as vezes quando você já não tem mais Mago Negro no teu deck, ela mais que te atrapalha. Porém você vai ver que ele vai te salvar muitas vezes pra ajudar no teu combo prosseguido. Pague metade dos teus pontos de vida. Invoque por invocação especial um Mago Negro no teu deck. Você não pode invocar outros monstros em turno quando ativar este card. Mas pode baixá-los e colocar em monstros de defesa. Então pelo menos você ganha uma defesa. Mas a única carta que eu recomendo fazer isso daí seria com o Legião da Munica do Bumão da Corte. Beleza? Vamos lá. O resto das magias são bem simples. Os efeitos são bem direitos. Mágica de ilusão. Ofereço tributo a um monstro magro e adicione duas cópias do Mago Negro no seu deck ou cimiteiro a sua mão. Você pode ativar a mágica de ilusão uma vez por turno. Temos ataque magia negra. Eu tenho três cópias dela sim, mas eu só uso apenas uma. Você controla o Mago Negro e destrói todas as magias armadilhas que o seu ponente controla. Temos a Leis Antigas. Que ela permite invocar para uma invocação especial um monstro normal de nível 5. O máximo da sua mão. O bom é que ela não te limita a usar uma vez por turno. Você vai alisar várias vezes. Temos a Milfax. Se você controla o Mago Negro pelo monstro do seu oponente, controla e destrói o álbum. Ela é boa quando você pega um oponente muito forte até ou bem chato de lidar em fase de batalha. Temos a dedicação através das duas trevas para te ajudar a fazer uma invocação nice do Mago Negro do carro do teu deck. Ele bastante combado durante a fase de batalha para você permitir dar um OPK ao teu oponente sem receber efeito de atacar magia armadilha. Temos o direito de nascença. Para mim é uma das melhores cartas para fazer a invocação do Mago Negro do cemitério. Por enquanto, eu também cheguei a usar a outra carta, o Erre. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome. Se eu acho aqui o nome da carta. É o nome da carta. Achei. É Perdição Silenciosa. Que escolhe um monstro normal do cemitério e uma provocação normal especial que eu passe para cima em posição de defesa. Mas ele não pode atacar. Ok? Mesmo você colocar um monstro de ataque, não interessa. Ele não pode atacar. Então, por que eu colocaria essa carta aqui? Porque eu estou usando a habilidade agressiva. Então, a cada carta vem de nível 5 ou mais. E quando eu ativo ela, a cada monstro nível 5 ou mais em campo, eu ganho de prendas de ataque. Então, o ataque é muito relevante e deveras é aproveitável. Ele é muito bom de você utilizar. Então, aproveitando direito do Minha Essência, ativiste card escolher um monstro normal do seu cemitério e um outro valor especial. Como faz para ser em posição de ataque? Quando esse monstro deixar o campo, destrua um monstro. Esse monstro, quando esse cara deixar o campo, destrua esse card. Certo? Então, é um deck bem básico. Ele é um deck de combo pra você ir jogando, vai ficar no entanto. Ah, vai lá. Se não cair o combo, é um deck meme. Não chega a ser um forfone, é mais um deck meme. Porque ele depende muito de como vai vir. Então, não se ela vai vir com o Bavlo. Certo? Temos 8 minutos aqui de gravação. E eu vou fazer um replay em tempo real. Vou fazer até dois pra vocês poderem ver como ele funciona direito. E como ele dificilmente brincou na memória. Tem durante uns dois anos bacanas. Vamos lá. Pra mim, ele muito raramente brincou a mão. Vai ser uma puta sacanagem se agora ele decidir brincar. Sinceramente, aí eu ficaria puto. Eu tô plotina 2, né? Moxa, eu testei tantos decks aqui. Eu testei diversos decks. Tanto que vai sair o dragão branco logo depois desse daqui. E eu também testei aqui. E saiu tanto lixo que eu caí direto. Cai muito. Cai muito. Olha. A mão saiu perfeita. Olha só essa mão. Saiu muito boa. Saiu muito boa. O cara... Você toma carta. Vamos ver aqui. Vou invocar o prismático. Não. Vou... Vou invocar o prismático. Não. Vou... Isso aqui eu vou invocar o prismático. Vou invocar o prismático. Eu vou invocar o deck. Foda. Melhor que eu escavo logo o meu deck. Apesar que... Não é uma boa ideia. Escavo o deck. Ah, caralho. Eu escavo o deck ou não escavo o deck. Escavo o deck ou não escavo o deck. Escavo o deck ou não escavo o deck. Tá lá. É melhor que vir um mago negro na mão. Certo? Certo. Tá pronto aqui ó. Legião demoníaca. Vou pegar meu mago negro do meu cemiteiro. Colocá-lo de volta. Apre a minha mão. Oh, beleza. Ok. Vamos ativar a habilidade. Chuim. Batalhar. Vamos batalhar? Quem? Oh, esse infantênio. Cara, é sério que você só colocou essa carta aqui? Hum... Meu Deus. Você tá em apuros, hein? Só 500 pontos de ataque. Isso é muito ruim pra você. Dead pool. Hum... Yeah. Eu vou ganhar esse... Hum... Agressivo é uma habilidade muito boa. É uma habilidade muito boa. Porque uma coisa que eu testei o deck do mago negro é que ele tinha muito pouco poder de batalha. E eu meio que... Eu ficava puto com isso. Olha só. Beleza. Estava bem que até que deu bom. Leis antigas. Eu vou rocar uma prismática aqui. Não, mago negro. Prismática. Hum... Vai mago negro. Ativo. E olha só essas porra. Tudo uma toricada. 3.400 de ataque. Isso é muito... Muito... Overpower. Aqui, ó. Limpei o campo do meu inimigo. Ele não esperava que eu colocasse esse mago negro agora. De verdade. Eu acho que ele não esperava. Na verdade, nem eu esperava conseguir colocar logo de cara esse mago negro. Vai, meu vei. Estilo cibernético. Mas essa habilidade só pode ser usada para fusão agora. Ela foi nerfada. Eu acho que todo mundo sabe. Todo mundo aqui leu. E se eu invocar fusão, isso vai me... Da de cara. Ah, não. Ele invocou fusão. Meu Deus. Não sei o que você queria fazer, meu vei. Bom, ganhamos o segundo duelo aqui. E vamos confessar que foi bem bucho esse duelo, na verdade. Bom, mas eu não vou fazer mais duelo não. Que já passaram 8 minutos mais... 8 minutos mais ou menos da outra gravação. Eu acho que ficaria longa demais. Bom, espero que vocês tenham gostado do deck. E tenham gostado da minha partida. Pelo menos um bocadinho assim. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos. Dê aquele like no vídeo para me ajudar. E... Bom, eu conto com vocês. Logo logo estarei trazendo mais novos baralhos. E desculpe por fazer a demora da montagem de baralhos. Pois eu demoro realmente testando e fazendo os decks. Os melhores formatos possíveis para vocês. Valeu! Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí